Já imaginaste ver o João Manzari e a Joana Ribeiro na Roma Antiga? O MSN veio falar com eles por causa do filme Gladiadores. Ninguém nasce gladiador. São feitos. Um músculo de cada pês. Até o Hércules costumava treinar, de vez em quando. Tens um programa de televisão, entras num de rádio e agora andas a treinar para gladiador? Sim, a verdade é essa mesmo que acabaste de dizer. Tenho de facto, tenho-me dado a oportunidade de poder experimentar fazer várias coisas em diversas áreas, geralmente sempre na área da comunicação, como é o caso da televisão e da rádio. Isto das dobragens de bonecos de animação, embora não sendo propriamente uma novidade, é sempre muito apelativo e é possivelmente o trabalho mais divertido que tenho. É assim o miminho que de vez em quando me calha e é das coisas que efetivamente mais gosto de fazer. Podes-nos falar mais sobre a tua personagem? Sim, a personagem é uma história com a premissa clássica de um suposto falhado que depois se torna o grande herói da história. O Timo é um desleixado, se adaptarmos aos dias de hoje, é aquele tipo que está sempre a ver televisão e a comer chitos em casa, com as mãos sempre cheias de bocados de snacks, de batatas. Só que é também um apaixonado e tem uma mulher que lhe dá a volta à cabeça e é por ela que ele vai ter que passar por diversos desafios até chegar ao desafio final em que terá que derrubar o seu maior inimigo e tem que superar-se sempre. E há muito moralismo, mas é um filme muito divertido. Quando estavas na escola, a Roma Antiga era assim uma parte que tu gostavas de estudar ou nem por isso? Sim, eu gostei muito da época clássica, da Antiga Grécia e a parte da Antiga Roma também, dos impérios. Sim, foi uma parte da história que de facto achei bastante apelativa. Eu era mais virado para o Egipto. Portanto, não gosto. Gosto muito. Portanto, se quiserem que eu seja um faró no próximo, estou aqui. E como é que então um gladiador conquista uma mulher? Ok, vou responder à tua questão. Um gladiador conquista uma mulher, como podem verificar neste filme, é através do coração. É o coração que decido tudo. Não sei como é que ficaste agora com esta resposta. Se calhar não estávamos à espera de um lado tão... Pronto, mas é isso. As pessoas pensam que é o corpo e encher. Não. É o coração. O coração é que resolve. Timo, cuidado! Timo, cuidado! Timo, cuidado! Timo, cuidado! Vamos lá! Vamos lá! Gladiadores em 2D e 3D.